Agora o Reino Unido tem um novo rei, Charles III. Mas não se engane, a vida do rei Charles vai muito além do título de nobreza. Sua trajetória é repleta de histórias de superação, comprometimento social e lutas por causas nobres. Ele é um homem dedicado à família, à nação e à defesa do meio ambiente. E não para por aí, Charles também é um visionário quando se trata de agricultura orgânica e produção de alimentos sustentáveis. Nesta jornada, você conhecerá todos os detalhes sobre a vida do rei Charles, desde sua infância até o presente, sua trajetória como militar, sua vida amorosa, sua família e seus principais feitos sociais e ambientais. Preparado para descobrir mais sobre a vida de uma das personalidades mais fascinantes do mundo? Então acompanhe essa jornada conosco. Então já quebra o like e se inscreva no canal, que o resto eu conto. Charles Philip Arthur George, nascido em 14 de novembro de 1948. É o atual herdeiro do trono britânico e foi coroado como o rei Charles III após a morte da sua mãe, a rainha Elizabeth II. Charles nasceu em Buckingham Palace em Londres e foi educado em escolas internas na Inglaterra e na Austrália. Em 1969, ele entrou para a Royal Navy, onde serviu por cinco anos. Em 1981, Charles casou-se com a jovem Lady Diana Spencer em uma cerimônia que foi assistida por milhões de pessoas em todo o mundo. O casal teve dois filhos, William e Harry. O casamento, no entanto, acabou em divórcio em 1996, após uma série de escândalos e infidelidades. Charles também é conhecido por seu envolvimento em diversas causas sociais e ambientais, incluindo a defesa do meio ambiente, da arquitetura e da educação. Em 1976, ele fundou a Princes Traste, uma organização de caridade que tem como objetivo ajudar jovens em situação de vulnerabilidade a encontrar empregos e desenvolver suas habilidades. Charles também é um ávido defensor da agricultura orgânica e da produção de alimentos sustentáveis. Em 1980, ele comprou a Ygrove House, uma propriedade de 900 acres em Gloucester City, que se tornou um modelo para a agricultura orgânica e a produção de alimentos sustentáveis no Reino Unido. Apesar de sua longa espera para se tornar rei, Charles está preparado para assumir o trono britânico e seguir o legado da sua família na monarquia britânica. Sua vida e sua trajetória mostram um homem dedicado a causas nobres, a família e a nação. O sucessor de Charles como rei britânico será seu filho mais velho, o príncipe William. William, que é o segundo na linha de sucessão ao trono, é casado com Kate Middleton, duquesa de Cambridge, e tem três filhos, George, Charlotte e Louis. Como próximo rei, William seguirá a tradição da monarquia britânica e terá um papel importante na governança do país e na representação da coroa em eventos e cerimônias oficiais. Deixe seu like e se inscreva no canal. Até a próxima!